It's a game for yourself! Ohisse, guess what else you gotio! Well, sure, tell down my life, my vivre is F Street Uh yeah! See you right now, there's something fun , don't you dare... Tonight we're coming a little and this one is gonna play Oh...ila... O que é que você está fazendo? Você está fazendo a live com você? É lita, falei bem. Mas estou mal que eu estou chegando. Quem diz que estou fazendo a live com você? Quem diz que eu estou fazendo a live com você? Eu estou fazendo a live com você. Eu não estou fazendo a live com você. Você está seguro? Você está seguro? Eu não estou seguro! Eu acho que eu estou com você. Eu tenho 4 anos! Quanto vocês? Não está gostando, compartilha, 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 compartilha... Não está gostando... Não está gostando... Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Você está com você. A CIDADE NO BRASIL Especialmente eu quero dizer Você conseguiu falar nas ruas Como você deve dizer? Você está fazendo isso? Eu vou fazer isso Você conseguiu? Eu estou fazendo tudo Você conseguiu fazer tudo Eu estou fazendo tudo Você conseguiu? Oh, bravo, bravo, bravo. Devo pôr em 300 e lápik. Kete kapak. Kete ka ishim fit. Um, um, pësht. Kete ka ishim fit. Ilma! Kete mi! Bravo, Diana. E këzuna, e këzuna. Farem na Alejo. O, a kabe! 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 O, mas medical requires dinner, Diana. I ben, si jo. O, a kabe! O, a kabe! A kabe!" O, a kabe! As your Honor! A kabe! Ilma! Pal Garcia! 사가! Da, o! Hal! Chuh, I'm a expert. So how many experts are. They all dissed me! Indian gel. É bom, é bom Expanse, a kenei marre de kush, nusho e de kush Koke ku qe Gute guys, Gute Gute A kenei na i migo, na i sena, na i vrancira Na i dechka, Expanse, Exdysh, Gute guys A pet un, Airo, falimenderit Gute Gute guys O pa sharete ngreje Ua shkum, ua Gute 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 Po blokan me bësqvar blokumi qaj du thun O Samir, oa tu blokovshin Rupt Tu blokovt kishti, mos mosh me mamor luje O Pani es Es bjuri, nuk e tip qe po blokan e lo Usami Tu blokov Tu blokov gishti, maj shtryg Se stak e mor qitlui kur Nes, ju lutna, shum Qitlui me mamor Maltore, qatutit qe e vide qitlui Sa m shkon rrëtso mas, se si përkishu Oja një aske mamor luje nse ku da të Mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhha Plejt! Puzer, falimenderit Aish, falimenderit Aish, falimenderit Aish, natenu njën, gjemtane Ju lut! Aish, jun! Aish, jun! Aish, jun! Gimjoo! 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 Điuna nai 2 zoi deutu!